Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar a minha experiência que eu fiz aqui com a estaquia de pinha na água de coco. Tem de 15 a 20 dias que eu fiz essa experiência e hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês o resultado. Mas antes pessoal, eu vou deixar bem claro que eu não vou aceitar comentários com ofensas, comentários agredindo outras pessoas. Todos esses comentários que tem falta de respeito com outra pessoa ou comentários com xingamento serão excluídos aqui do meu canal. O intuito aqui nesse vídeo é mostrar a experiência que eu fiz e não deu certo. Ok pessoal? Estou compartilhando com vocês a minha experiência. Então, todos os comentários que não são legais vão ser excluídos e removidos aqui do canal. O que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz essa experiência aqui com esse galho de pinha. Eu fiz aqui, retirei a casca da base da estaca e introduzi essa estaca aqui dentro desse coco, né? Nessa água de coco. Deixei no local assombreado mais ou menos 20 dias. E vocês podem notar que a estaca está começando a pudecer. Ela está toda praticamente podre. A água pudeceu bastante, né? A água pudeceu bem. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, ó. Mas a água está totalmente podre, tá? Tem até bichinhos que não dá para ver direitinho, mas tem bicho também aqui nessa água. Então, a água pudeceu totalmente. O coco está entrando em decomposição. Então, era um coco bem verdinho. E então, é isso aí, pessoal. Tá? Tá um... Essa água fica mal cheirosa. Impossível, né? De raizar aqui um galho de qualquer estaca aqui nessa água de coco. Então, essa aqui foi a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, tá? Comigo, não deu certo a propagação de estaquia na água de coco. Também já fiz outras experiências usando estaquia na batata. Isso mais ou menos cinco anos atrás. Fiz uma estaquia de rosa na batata. Plantei. Também não deu certo, tá? A estaca de rosa secou. Embora a estaca de rosa seja bem de fácil, né? Propagação. Ela brota bem fácil. Mas, na batata, ela não deu certo. Estaquia em água de coco. Pelo menos, comigo não funcionou. Ok? Aí, se vocês falarem assim, ah, de Deus, mas você tinha que ter colocado hormônio pra enraizar. Aí, eu vou responder pra vocês. Bom, se precisar colocar hormônio, não tem por que estar colocando aqui na água de coco, ok? Então, é isso aí, pessoal. Tá aí, né? O vídeo que eu fiz da minha experiência e compartilhando com vocês aqui o resultado negativo. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.